Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, já vai deixando o teu like e se inscrevendo no canal que hoje, mano Eu não sou de trazer esse negócio, mas mano, do nada, do nada, Ryan Reynolds posta um vídeo no Twitter, no Youtube Posta no Instagram, falando de Deadpool 3 Daí vocês falam, não, beleza mano, o cara é o Deadpool, tá ligado? O cara trabalha, ajuda os roteiristas, faz o negócio Só que do nada, aparece um teaser dele falando que tá trabalhando duro, não sei o que Daqui a pouco ele fala, não, na verdade é, não tenho nada, ele fala, não tenho bosta nenhuma, minha cabeça tá vazia Daí aparece o Rug Jackman, tipo, atrás dele, sei lá, comendo uma maçã E simplesmente ele fala, e aí, hey, 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 hug, você... do wanna play Wolverine, tipo, one more time? Você aceita fazer o Wolverine mais uma vez? E falar, sure, tipo, claro, por que não? E eu falei, tipo, mano, vamos reagir a isso Mas não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba RafaNunes com SD Qualquer dúvida, tá na descrição, beleza? Gente, vamos ver esse negócio aqui que eu tô assim, ó, mano, hypado estou, mano Tirar a musiquinha de fundo Gente, olha isso, mano Eu vou meio que traduzir, ele falou Olá pra todo mundo Eu estou extremamente triste porque eu perdi a D23 Que é um evento da Disney, tá? Mas eu tenho trabalhado muito duro Para o próximo filme de Deadpool E eu sou, ah, e, e, meu Deus A good long while now E eu estou Há um bom tempo Pô, não lembro, mano, mas agora Estou um bom tempo escrevendo agora Mano, ele falou Eu tenho certeza Que estou procurando a minha alma Nisso Estou botando a minha alma nisso A minha primeira aparição no universo da Marvel Obviamente tem que ser muito especial Precisa ser muito especial Vocês precisam saber que o personagem é real Estou buscando Depth, não sei o que que é Mas, e motivação Todos os dias Deadpool Precisa Estar de pé E estar O cara está bebendo a marca dele Mas, enfim Isso é inacreditável Meu Deus, eu não vou conseguir traduzir tudo Essa força me move agora E eu Eu não tenho nada Apenas Completamente Vazio aqui Isso é terrível Mas, nós Nós temos uma ideia Olha ele, ó Comendo uma maçã Mano, do nada Do nada Aparece o Rug Jackman E ele fala Mas nós temos uma ideia Aparece o Rug Jackman E ele fala Ó, hey Hugh Vamos voltar aqui, mano Ó, na moral Do nada Comendo uma maçã Mas nós queremos Uma ideia Mas nós temos uma ideia Hey Hugh Você gostaria You want to play Wolverine One more time Você gostaria de ser Wolverine mais uma vez Claro Tipo Claro Sim Claro, Ryan Vai começar uma música Agora que Vou perder os direitos autorais Se eu passar Mas vamos apertar Play aqui And I will always love you Aquela música, tá ligado? Vocês sabem Will always love you, Hug Mano Coming É tipo Hug está vindo de volta Tá ligado? Cara, do nada, véi Do nada, véi Hug Jackman Em Deadpool 3, véi Entendeu? Mano Apareceu simplesmente A marca do Wolverine Nossa senhora Gente do céu Essa é a data Que eles lançaram Pro Deadpool 3 9 do 6 De 2024 Ryan Reynolds E nosso querido Rug Jackman Voltando ao papel De Mano De Wolverine Simplesmente O negócio Já explodiu, véi Do nada Do nada Apareceu isso E a gente ficou tipo What the hell, mano? Enfim Vamos falar um pouquinho Desculpa a minha tradução Ali Mas eu fiquei um pouco Digamos nervoso Ali Algumas palavras Eu realmente Eu não sei Mas a tradução Tecnicamente Foi o que eu disse Então Qualquer coisa aí Me corrija Mas eu acredito Que seja isso Que eu traduzi Para vocês Como eu falei Para vocês Eu vi a notícia Eu falei Não é possível Eu já fui para o Twitter Do Twitter Eu olhei Meu Deus Botei no YouTube E já estava no canal Do Ryan Reynolds Incrivelmente Inclusive o primeiro link É o canal Do Ryan Reynolds Se quiser conferir lá Sem eu falando No fundo E pausando Mas Cara A data Nós temos 9 do 6 De 2024 Deadpool 3 Obviamente Pode ter Trazos Deus queira que não Deus queira que não Mas Tá aí mano Hugh Jackman Confirmado Vai voltar a fazer O Wolverine Agora não sei Se vai ser Naquela coisa Do Deadpool Voltando no tempo E brincando Com essa coisa do tempo E ele vai voltar Para uma época Onde o Não sei mano Não sei Mas ele vai encontrar O Hugh Jackman Como Wolverine Isso pode trazer O Wolverine Do Hugh Jackman Para o MCU É uma coisa Muito interessante De acontecer E aí gente O que vocês acham Como é que vocês acham Que pode acontecer Essa inserção Dos dois No universo Da Marvel né Que agora os dois Estão aí E Esse Mano Esse vídeo Tá comprovando isso Meu Deus do céu Então gente Espero que vocês Tenham gostado Não esquece Comenta muito Teoriza Bora teorizar Como é que eles vão Entrar nesse universo Da Marvel Comenta aí Que eu vou estar Respondendo Eu vou estar falando Se é boa ideia Não Vou estar aí Debatendo com vocês E é isso Me segue no Instagram Também Arroba Rafa Nunes Com SZ E se Deus quiser A gente vai chegar Aos 30k Esse ano Então gente Deixa muito like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau